Bom dia a todos. Eu vou fazer uma pergunta bem burra, mas eu vou fazer. Alguém aqui não é da área de tecnologia? Só eu? Ah, que bom, obrigada. Fico bem feliz. Para vocês terem uma noção do quanto eu não sou de tecnologia, eu digito com o indicador, tá? Eu digito com os indicadores. Então, me imaginem brava digitando, produzindo conteúdo. Então, eu vou contar como alguém. Quando eu falo de desafios e estratégias para iniciantes, então, imaginem alguém que digita com os indicadores, produzir um tráfego de mais ou menos 4 milhões de pessoas acessando. Então, assim, é bastante gente, é gente para caramba. E a gente está falando disso nos primeiros cinco meses deste ano. E vamos começar a contar a sua história. Quando eu entrei em uma empresa de tecnologia, eu sou da Letras, eu era professora de língua portuguesa. Então, vocês imaginem. Quando eu entrei em uma empresa de tecnologia, a coisa mais interessante é que começam a dizer um monte de termos em inglês e dizer, bom, você precisa dominar isso, você precisa saber o que o isAdmin vai fazer, o que significa essas coisas todas. Então, quando eu entrei na empresa, as pessoas queriam que fizesse testes e fizesse um monte de coisas e conhecesse o tipo de produto que a gente oferece com um monte de termos que eu nem fazia ideia. E a gente pensou em criar, então, um processo para filtrar tudo isso e começar a produzir conteúdo de qualidade. Eu entrei, na minha carteira está escrito Técnica em Comércio Exterior. Eu trabalho em uma empresa de ERP que atende Brasil, Argentina, México. Então, a gente precisava produzir, transformar esse ERP num produto para Argentina e México. Essa era a ideia. Então, eu só ia fazer a versão do que a gente tinha em português, transformar isso em espanhol. Era só isso quando eu entrei. E a ideia foi, a médio prazo, começar a produzir conteúdo. Esse conteúdo que era produzido para o México começou a funcionar tão legal que a gente começou a pensar, bom, vamos criar um processo para isso e começar a criar conteúdo aqui para o Brasil. A gente tinha, quando a gente começou, a gente não tinha nenhum processo. Era conteúdo criado, conteúdo em cima de conteúdo, só trabalho braçal e a gente não tinha nenhum tipo de processo. O que a gente começou a pensar, então? Antes de eu encher o meu vocabulário com um monte de termos em inglês que prometem revolucionar, que vão transformar o nosso negócio, a gente começou a pensar, então, em algumas questões. E quando eu falo a gente, eu tenho uma equipe com mais duas pessoas. Então, eu tenho um gerente de marketing, que é o meu chefe, e tenho um designer que trabalha comigo. Então, como a gente delineou as perguntas? Então, para quem que eu vou escrever? Quais são as necessidades desse público? Eu preciso, não adianta, não tem como. Eu preciso pensar em quem é que vai me ler, quem é que vai consumir esse conteúdo. É muito bacana, e isso é uma coisa que eu trouxe da Letras, você achar que a sua criatividade, que o fato de você ter coisas interessantes para dizer, significa que o cara que vai te ler vai achar interessante o negócio. Não tem nenhuma relação de o que você diz é interessante e o que o cara vai ler, ele vai achar interessante. Então, é importante saber quais são as necessidades dessa pessoa, qual é a finalidade desse conteúdo. Se eu estou criando um conteúdo que é um pitch de vendas travestido de conteúdo, se é um conteúdo por si só, se é um conteúdo tributário, se é um conteúdo voltado para a venda de software. São muitas possibilidades. Então, entender qual é a finalidade desse conteúdo e o quanto eu sei sobre aquilo que eu escrevo. Que no meu caso, eu não sabia nada, nada mesmo. Eu não sabia nada de desenvolvimento, mentira. Não sabia nada de desenvolvimento, não sabia nada de criação de software. E aí, do nada, eu tinha três blogs para cuidar, três sites diferentes e criar conteúdo para três perfis de públicos totalmente diferentes. Então, eu precisava responder essas perguntas. E quando eu fosse produzir esses conteúdos, uma das coisas que é fundamental, cada vez mais, hoje eu sou, nesses meses de transformação, hoje eu sou certificada pelo Google em todas as instâncias. Hoje eu sou certificada em vídeo, sou certificada em search, sou certificada em display, atuo com ads há bastante tempo. Então, o que acabou acontecendo? Eu precisei pensar de que maneira, quais são as outras coisas, não palavra-chave. Pensa só, se eu disser, por exemplo, que nem lá do lava-jato, só a palavra lava-jato, ela pode dizer várias coisas. Ela pode dizer que é o lugar onde eu vou levar meu carro para lavar. Mas hoje, se jogar lava-jato, não vai sair o lugar onde eu vou levar meu carro para lavar. Não vai sair. Então, não é a palavra-chave, é contextual. É contextual. A gente precisa pensar no contexto daquilo que a gente está trabalhando. E cada vez mais, hoje, cada vez mais, o algoritmo está preparado para pensar no conceitual. Está preparado para fazer uma busca do conceitual. A ideia é pensar, então, não mais nas palavras-chave, mas em quais são as coisas relevantes próximas daquilo que eu quero falar. Se eu for falar de lava-jato e for fazer a pesquisa agora, vai sair um monte de notícias, vai sair um monte de outras coisas. Provavelmente, a primeira coisa que vai sair não é um anúncio. Não é um anúncio. Pode saber que tem um cara que está lá investindo, lá em Ads, para ter um anúncio. Mas, provavelmente, não é um anúncio. Provavelmente, é uma notícia. É uma outra coisa que não tem nada a ver com lavagem de carro. Então, a gente tem que pensar no contexto daquele conteúdo que a gente está produzindo e pensar em outras coisas que se relacionam com isso. Mais que nunca não é repetir palavras-chave. Mais que nunca é criar um contexto de fluidez. É uma conversa com o teu leitor. Mais que nunca é isso. Mesmo que a gente esteja falando de tutorial, mesmo que a gente esteja falando de coisas que não são tão pessoais, é preciso conversar com o teu leitor. Pensando nisso, aí, digamos que eu produzi o conteúdo. Comecei a produzir o conteúdo. Qual é a coisa mais importante? Eu preciso medir os meus resultados. Eu preciso acompanhar quais são os processos. Como é que esse cara está recebendo o que eu estou produzindo? A gente tem uma... Da onde eu venho, da área em que eu venho, a gente tem uma certa arrogância de achar que as coisas que a gente escreve são muito boas. Porque a gente tem formação acadêmica, a gente acha que o que a gente escreve é bom pra caramba. E, às vezes, é uma bosta. Às vezes, o cara é desenvolvedor, o cara não quer saber aquilo. O cara quer saber uma coisa super específica do negócio que eu lancei. Ele não quer saber. de nada, nada, nada das coisas super bem escritas, com uma escolha de palavras perfeitas. Não é. Então, é importante eu medir, então, os meus resultados. Uma coisa que foi interessante, que o Fernando comentou, que é olhar aquilo que eu já produzi. Olhar aquilo que você já tem produzido. A gente já produziu muita coisa. Há muitas coisas que podem ser revisitadas. Há coisas que já têm um fluxo, já têm um tráfego, e eu posso melhorar isso. Então, a gente pode atualizar conteúdo. É bem importante. E torna tudo muito mais relevante. Atualizar conteúdo vale muito mais a pena, às vezes, do que ir lá, começar a do zero, fazer todo um serviço braçal, e daqui a pouco você tem dois posts super bacanas, mas que estão concorrendo entre si. Então, você não vai estar ranqueando super bem, você vai ter dois posts super bacanas que vão estar concorrendo um com o outro. Outra coisa bem bacana é pensar em backlinks e guest posts. Quando eu entrei na empresa em que eu trabalho hoje, a gente não tinha quase nada de backlink, quase nada de guest posts. Então, o que é importante a gente pensar? O que os meus parceiros? A empresa em que eu trabalho tem clientes em todo o Brasil. Milhares, milhares e milhares de clientes, dezenas de parceiros em todo o país. Se esses caras viessem trabalhar com a gente, se esses caras produzissem conteúdo com a gente. Então, trazer isso, ver o que os nossos parceiros têm para contribuir. Ah, eu preciso... Lancei uma atualização sobre nota fiscal. Lancei uma atualização sobre nota fiscal. Trabalho com ERP, eu tenho PDV, frente de caixa. Lancei uma atualização sobre nota fiscal. Por que não convidar contadores, que são nossos parceiros, para contribuir? O cara vai lá, contribui. Eu tenho linkagem interna bacana, eu tenho outbound marketing, eu tenho um monte de coisa bacana acontecendo, simplesmente por conversar com quem trabalha comigo, com quem já está, já conhece o meu produto, com quem já me divulga normalmente. Então, é importante que a gente faça isso. Então, esses são os três produtos da empresa em que eu trabalho. Eu trabalho para a CG Cloud. E nós temos, então, três produtos que são diferentes. Eu tenho o CG Cloud, que é o mais robusto, enfim, que é um sistema de ERP online, offline, multi-empresa, com um monte de funcionalidades. Aí eu tenho o CG Lite, 100% gratuito. Então, ele tem um volume de busca muito grande. Então, pensa, PDV gratuito, emissor de nota fiscal. Então, se eu fosse pensar só em palavras-chave, eu tenho trocentas palavras-chave para tentar ranquear, para tentar colocar o meu blog em movimento. E eu tenho também o Venda ERP, que, então, é uma franquia de software que vai trabalhar com o mesmo sistema que eu tenho no CG Cloud, só que no formato white label. Então, a pessoa pode colocar suas cores e sua marca para poder vender o sistema. O que eu preciso aqui, nesse momento? Identificar quais são os meus produtos e, então, pensar quem são as minhas personas. Porque o cara que hoje paga pelo Cloud, o cara que paga hoje pelo Cloud, ele não precisa que eu faça um tutorial para ele, um post no blog explicando quais são os cinco passos em blocos de dados estruturados, quais são os cinco passos de como emitir uma nota fiscal. O cara do Cloud não precisa disso. O cara do Cloud quer uma coisa tributária bem específica. O cara do Cloud quer saber como é que eu resolvo, como é que eu pago menos no imposto de renda de pessoa jurídica. Ele quer saber outras coisas. O cara do Light não. O cara do Light quer tutorial. Então, por isso que uma das coisas muito interessantes que a gente, eu ainda não ouvi, mas que é uma coisa bem bacana, é falar sobre o Gutenberg. O Gutenberg dá muitas possibilidades hoje para trabalhar com dados estruturados e conseguir fazer o how to do. Então, esse como fazer, trabalhar com a intenção do usuário, o cara que joga no Google lá. Eu trabalho com eles, eu vejo que os caras estão lá jogando. Como faço para emitir nota fiscal eletrônica? Como faço para abrir meu PDV? O cara do Light é o cara que quer ler isso. Eu preciso produzir isso. Pode ser a coisa mais chata do mundo, mas eu preciso produzir conteúdo para isso. E o cara do VendaRP quer dicas de venda. Como vender software. Como fazer o negócio dar certo. Como motivar a equipe. E aí, preciso produzir conteúdos diferentes para esses três produtos, essas três pessoas, e trabalhar o conteúdo que eu trabalho hoje. O conteúdo que eu trabalho hoje tem sim um pitch de vendas em tudo que a gente faz. Tudo. Não é assim, vai lá, lê, tem lá o conteúdo, pura e simplesmente. Sempre tem um bendito de um botão de call to action para baixar, para fazer um teste grátis, enfim, para ser o nosso franqueado. Está lá. Eu não tenho vergonha nenhuma. Ele não vai estar escondido. Tu lê todo o conteúdo, ele vai estar lá no final. Não. Eu vou ter propaganda do meu conteúdo em vários lugares no blog. Então, qual foi o nosso percurso de trabalho? O nosso percurso de trabalho foi, eu já estou na empresa desde meados de 2018, mas eu comecei a trabalhar com o marketing, com a produção de conteúdo, comecei a assumir os blogs, assumir esse trabalho, no final de janeiro de 2019. Então, desde o primeiro dia, a gente faz esse acompanhamento. Então, em janeiro de 2019, eu tinha três blogs mais ou menos ativos, porque como a gente não tinha frequência de produção de conteúdo, esses blogs estavam parados desde setembro do ano passado. Então, eu tinha três blogs mais ou menos ativos, só que eles estavam socados de conteúdo. Eu tinha mais ou menos uns 600 artigos publicados sobre as coisas das mais variadas. Nossa equipe, então, como a gente já tinha comentado, gerente de marketing, designer e eu, produtora de conteúdo. Identificadas as nossas personas, a gente adotou uma estratégia de o que esse cara quer ler? Eu conheço esse meu público, eu sei o que esse meu público quer ler. Dentro do sistema, a gente colocou, quando o cara acessa, o cara vai entrar no seu dashboard, está escrito lá, deixe sua opinião, quais são os conteúdos que você gostaria de ler. Quando eu dei essa ideia de botar um bannerzinho para isso, as pessoas disseram, um banner para deixar a opinião. Ninguém vai deixar a opinião. Ninguém vai deixar a opinião. Eu recebi, eu na verdade não consegui ler, mas eu recebi em torno de 8 mil respostas. Eu recebi 8 mil respostas de coisas que as pessoas queriam saber. E as pessoas queriam saber, e é importante, o cara tem uma carência, o cara que tem um negócio, ele tem uma carência de tu me dizer assim, ah, fulano, como é que faz isso? E se eu jogar, se eu quiser pesquisar tal palavra-chave, como que funciona? Se eu quiser emitir nota com CFOP tal, como é que faz? E aí a gente começou a descobrir um monte de coisa sobre a empresa. Aí a gente começou a descobrir que os caras querem tutorial de coisas tributárias, os caras querem entender melhor as funcionalidades do sistema. Tinha gente que mandou coisas assim, ah, eu sei que a ferramenta é muito foda, mas o cara que desenvolveu não pensou na prática. Ah, que merda. Bah, bah. Não. Aí tu pensa, eu sentando com um grupo de desenvolvedores, semideuses na minha frente. Eu, analfabeta digital, dizer, então, então, eu tenho, 30% das pessoas acham que tem uma ferramenta foda pra caramba na mão e não sabem usar. Porque a gente não pensou na prática. Porque o cara que estava lá, no escritório, trabalhando até as duas e pouco da manhã pra lançar um negócio incrível, pra lançar a versão 3.0 do melhor sistema IRP do Brasil, não pensou no cara que está lá no mercadinho e precisa emitir nota e cria facilidade. Queria ter um controle de estoque assim. Bah, não perguntei pro usuário. Então, assim, entrem em contato, saibam o que o público de vocês quer saber. Isso dá uma relevância do caramba. Então, saibam o que as pessoas querem. Busquem isso. E as pessoas querem dizer. As pessoas querem dizer. A gente aqui, sabe qual é o nosso problema? Quer dizer? Sabe qual é o problema de quem cria conteúdo? Quem cria conteúdo? Acho que tem um monte de coisa pra dizer. Mas quem cria conteúdo, a grande receita de bolo que faz a coisa dar certo mesmo é ouvir o que o cara quer saber. Escutem o que as pessoas querem saber. Essa é a grande diferença. Então, depois que eu soube, isso não sou eu que estou dizendo. Isso é o algoritmo do Google. Isso é o Google que está dizendo. Todos os processos de certificação que eu passei, todos os treinamentos. Hoje, a empresa que eu trabalho participa de um programa de aceleração. Uma empresa Google Partner que participa de um programa de aceleração. E essa é a coisa que a gente mais bate nessa tecla. O que o usuário quer saber? Qual é a intenção dele? O que ele está buscando? Então, isso é muito importante se adaptar a isso. Eu tenho coisas relevantes para dizer? Foda-se o que eu tenho para dizer. Foda-se a minha formação. Não importa de onde eu vim. Importa se o que eu estou entregando é o que o cara está buscando. Coisa importante, então. Feito isso, eu precisava fazer uma faxina. 600 posts em um blog. Eu preciso de 600 posts. Eu preciso mesmo. Eu estou só dificultando a busca. Eu só estou tendo... Eu tenho cinco posts sobre a mesma coisa. Cinco posts sobre a mesma coisa. Concorrendo entre si, com as mesmas palavras-chave. Só bobagem. Mais uma é de 2015, outra de 2016, outra de 2017, outra de 2018, outra de 2019. O que eu faço? Eu crio uma página hub, eu crio um post muito, muito, muito bacana e vou desmembrando isso. Isso é uma das coisas que o Gutenberg te dá uma baita possibilidade. Alguém aqui já está trabalhando com o Gutenberg? Está trabalhando com o Gutenberg? O Gutenberg é bom para caramba por causa disso. E até quando chegar na hora da pergunta, plugin bacana é o Atomic Blocks. Indexa assim, a velocidade de indexação de trabalhar com dados estruturados é impressionante. Trabalha com dados estruturados, está indexado rapidamente, você consegue ter relevância rapidamente, não precisa ficar esperando, ah, eu publico toda terça, eu publico... Rapidamente tem dados, quem trabalha com dados estruturados, rapidamente está indexado, rapidamente você consegue ver resultado. A gente está falando aqui de um resultado dos primeiros cinco meses desse ano. Dos primeiros cinco meses desse ano. E eu vou mostrar para vocês qual é a diferença em número, qual é a diferença em número desses resultados. Então, trabalhar com o Gutenberg, trabalhar com o Yoast e entender o Yoast, desbravar isso. Se eu, se eu, que digito com indicador, conseguir trabalhar... Poxa, pelo amor de Deus, se eu que digito com indicador, conseguir entender como é que funciona o Yoast, conseguir atinar que dados estruturados é o canal para me posicionar bacana, para levar aquilo que o cara quer... Olha só, eu sei sobre o conteúdo, eu tenho um produto foda, eu sei explicar, eu tenho dados estruturados, é o que o cara quer ler. Pronto. Vamos resolver isso. Outra coisa, bota botão. Aproveita que o Gutenberg te deixa e soca botão. As pessoas querem que tu diga para elas onde ir. As pessoas querem, elas precisam disso. Elas querem que tu diga, clica aqui. Não tem essas palavras, está feio. Mas diz alguma coisa bonitinha e bota um botãozão lá bonito. Bota uma imagem e o botão. É importante. Esse aqui, então, é o meu blog. Na verdade, a gente tem hoje... Quando começou, tinha três blogs. O que a gente fez? Condensou o negócio. Então, eu tenho o meu blog do produto que é gratuito e do produto pago viraram um blog só. Fiz redirecionamento. Até aprendi como é que faz redirecionamento. Enfim, com o plugin. Fiquei preocupada, porque eu não sei se esse plugin está atualizado. Fiquei nervosa com essa palestra sobre plugins atualizados, desatualizados, porque me baixou a pressão. Enfim, então, o que aconteceu? Eu tinha dois blogs com conteúdos que concorriam entre si. Dois blogs bem posicionados, com bastante fluxo, mas com conteúdos que concorriam entre si. Porque, por exemplo, se eu estou falando de nota fiscal eletrônica, se eu estou falando de nota fiscal para o consumidor, por exemplo, mesmo que seja um conteúdo super específico ou um conteúdo muito simples, eu estou trabalhando com as mesmas palavras-chave, eu estou trabalhando com o mesmo contexto e aí eu tinha dois blogs concorrendo entre si. Então, eu com dor no coração tive que decidir me desfazer de um dos blogs, ficar com o outro, então, e fazer um redirecionamento. Então, hoje, os posts do que eu tinha lá no blog CGLite estão aqui dentro. E eu consegui deixar tudo muito mais organizado, de uma maneira mais simples e o usuário se acha fácil. Se acha fácil. Essa brincadeira de gente que digita com indicador, deu um resultado, e a gente está falando dos primeiros cinco meses desse ano, deu um resultado de tráfego 240% maior. 240% maior. É trabalho de serviço braçal, é trabalho de serviço braçal. Você tem que fazer uma faxina de 600 posts, ler esses artigos e ver o que é bom, o que não é. Dói quando o cara produz o conteúdo e o conteúdo não é tudo isso. Você descobre que não é tudo isso. Não tem tráfego. Para que eu vou deixar aquele conteúdo lá? Então, teve coisa que foi para o lixo, teve coisa que foi mesclada com outros posts e aumentamos a relevância. Muitas coisas foram transformadas, então, quando a gente começou a trabalhar com o Gutenberg, com os dados estruturados, eu transformei muitos posts em, e vale a pena fazer, esse jogo de perguntas e respostas que o Gutenberg te permite fazer, trabalhar com blocos é bem importante, ajuda bastante no processo do usuário, na hora que ele entra no teu blog, conseguir encontrar as coisas de uma maneira mais fácil. Então, olhem só os resultados. Os resultados de cima são durante todo o ano de 2018. Então, a gente está comparando todo o ano de 2018 versus cinco meses e uma semana de 2019. Cinco meses e uma semana de 2019. É muita diferença, é muita diferença mesmo. E no meu caso, que trabalho com orgânico e pago, e eu tenho lá o bendito do botãozinho de call to action, e o cara vai lá e baixa sem eu gastar um centavo. O cara vai lá e baixa o meu aplicativo ali. No meio do artigo, eu tenho uma média de downloads de planilhas que eu lanço hoje dentro do blog, que é uma média que ultrapassa 10 mil planilhas baixadas. Então, é um volume de planilha bem considerável. O cara que é pequeno empreendedor, ele precisa disso, ele gosta disso, mas eu estou baixando, eu estou dando planilha para o cara, o que o cara não baixa direto o meu sistema? Eu estou construindo uma relação com esse cara, eu estou construindo uma relação com esse cara e eu estou acompanhando, eu estou acompanhando no Search Console, eu estou acompanhando no Google Analytics, eu tenho todo esse acompanhamento e acompanhar isso é bem bacana porque eu vou vendo que a minha janela de conversão está reduzindo. O cara entrou uma, duas vezes, na terceira o cara baixou o meu aplicativo. E aí, em média, e é engraçado porque o cara que usa o meu aplicativo, que usa, enfim, o meu aplicativo gratuito, menos de 90 dias ele já está no pago. Então, é legal para caramba produzir conteúdo que o cara quer mesmo, eu faço as vontades do cara, pode não ser a coisa mais inteligente, bacana, mas dá resultado. Então, aqui, para vocês terem mais ou menos uma ideia, eu escolhi quais eram as palavras em que eu gostaria de me ranquear bem, fiz toda a minha filtragem, toda a faxina que eu fiz nos blogs, era realmente buscando melhorar naquele top 10 de palavras-chave. E hoje, algumas palavras-chave, por exemplo, e aí a gente já está falando aqui, sistema PDV gratuito offline, que era lá o nosso Cigelite, eu estou com uma média, quando eu comecei a minha média para esta palavra, a minha posição média, tanto no orgânico como no pago, a minha posição média variava entre 5,6 e 5,7. E hoje, cinco meses depois, a gente está lá em uma posição média 1,3, 1,4. Então, o cara vai lá, vai jogar ali e vai achar um artigo meu bem posicionado, tanto pagando como de graça, está ali, está ali o conteúdo que ele precisa. Então, resumo da ópera, o que eu aprendi, então, nesse processo é que criação de conteúdo ao contrário do que eu imaginava, ao contrário de todos esses anos de letras, não é sobre criatividade, é planejamento, é organização, é medir resultados, parece que é super legal, vou criar coisas, não cria, não cria, tu adapta coisas, tu escuta e produzo o que o cara quer ler. Se nisso tudo conseguir vender, bacana pra caramba. Obrigada, gente. Aplausos 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 Aplausos